Olá amigos de todo o Brasil, passo aqui para convidar a todos para o nosso leilão dia 3 de junho serão 150 vacas nesta qualidade, um gado holandês excepcional e algumas vacas 3 quartos de Rolando também de muita qualidade, venha você também fazer leilões com o mercado do gado, assessoria completa, preparação dos animais, filmagem, catálogo, tudo com a maior qualidade, da mesma forma que a gente vem fazendo há 12 anos através das vendas diretas pelo mercado do gado, entre em contato conosco e venha você também fazer leilões com o mercado do gado, um grande abraço a todos e aguardo vocês dia 3 do 6, 3 de junho, um abraço Música Música